Estes anticorpos maternos são muito importantes na proteção precoce dos pintinhos, enquanto a imunidade ativa ainda não está presente ali naquele pintinho. Esses anticorpos maternos vão impedir a infecção precoce e eles têm uma vida média entre 15 e 18 dias. E isso varia muito dependendo do nível de anticorpos maternos de cada pintinho, que pode ser diferente até em aves de um mesmo lote. A vacina MB1 consegue se adaptar a esse nível de anticorpos maternos individualmente e ela permite a vacinação de cada pintinho no momento adequado para cada ave.